Toma, sem scope ainda mano, olha que eu sou horrível sem scope, até na RB, será que vai? Toma, cadê? Deu a cara depois, mano, toma, uma arma de skin na loja por gold, só, só, toma, caramba, ficar num lugar que eu não morro de costas, vem, cadê você? Vem, da direita, os caras tão no respawn até ali mano, mano, esse jogo atualizou, velho, não é possível, os caras tão vindo até no meio da base no respawn, que eu me lembro antes não era assim não, aí mais um, passa, ó, que susto, ó, começa a nerdiar, fico. Salve, salve rapaziada, pra quem não viu, ontem alguém me colocou na loja 3 armas do arsenal renegade, que antes eram vendidas por cash, agora tá sendo vendidas por gold, Essas armas são a alga 3 renegade, a criss renegade e a 12 que gira renegade, mas nada é tão bom quanto parece rapaziada, porque apesar dessas armas tá sendo vendidas por gold, você só pode comprar elas uma única vez, você só pode comprar apenas 7 dias de cada arma, Você não pode comprar 21 dias da arma, não pode comprar 14 dias da Criss, 1 mês da 12, você só pode comprar 7 dias, só isso, ó, 7 dias da alga e tá custando 22.500, da Criss também e da 12 também, as 3 armas estão padronizadas no mesmo preço e no mesmo tanto de dias. Eu ainda não comprei a alga, vou tá comprando agora junto com vocês, vou fazer esse vídeo aqui jogando com a algazinha, eu tenho um pouquinho gold, né, então acho que vai ficar ou se eu comprar as 3, mas acho que eu vou comprar as 3 e gravar com as 3 depois. Tá aqui, ó, comprando a alga, número máximo de compras, 1, 1 barra 1, então só posso comprar uma vez mesmo. Ó, não tem como aumentar os dias, comprei, deixa eu ver como é que ela fica no inventário antes. Algue, renei, ué, por que ela não tá aqui? Será que eu fiz merda? Vai gente, ah, ela tá aqui ó, nossa senhora, ué, por que ela não tá aparecendo aqui? Algue, atriz, ah tá, é por que eu digitei o atriz, nossa que susto rapaziada, achei que eu tinha perdido a alga. Pois ó, vou ativar ela aqui, 7 dias, ó, ela é a mesma coisa que as outras algas, apesar de estar sendo vendida por gold, ela tem 45 balas e tudo mais, é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui na loja como é que fica, ó, é, ela sumiu da minha loja, então eu não posso comprar ela mesmo, ela some da loja, provavelmente quando eu comprar a Cris ela vai sumir aqui da loja também, e a 2 vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver se eu digito nela aqui, ela aparece? Não, não aparece, ela sumiu mesmo. Agora eu vou tá achando uma, uma DMzinha aqui pra jogar com ela. Ó rapaziada, achei uma M-Station aqui, pra tá testando minha Algue Renegade de gold. É, deixa eu ver, é a mesma coisa rapaziada, a única coisa que mudou que em vez de estar sendo vendida por cash, tá sendo vendida por gold. Isso daqui eu acho que é a minha segunda partida do dia, então a mira não vai tá aquelas coisas, né? Ou eu vou tá cagando. Esse cara correu ainda. Ué, esse cara esqueceu de mim. Tá dando RB, toma. Mais outro na RB? Você. Toma também. Mano, a RB é boa, né? Tem muita gente que acha que a RB é difícil pra dar HS, velho, mas eu não acho muito difícil de dar HS com a RB, não. Uma mini sniper? O cara tava ali na direita, safado, mano. Mas seria bom, né rapaziada, se alguém me deixasse uma arma permanente assim. Pelo menos uma Algue. Uma Algue, uma Cris, uma P90 de skin. Que antes era vendida por cash, vende por gold. E dá pra comprar mais dias, né? Assim, uns 30 dias. No mínimo. No máximo, né? Mas aí também coloca, sei lá. Se colocasse, vamos supor, uma Algue Bonita. Não tô lembrando uma Algue Bonita. Uma Algue... Aquela Algue Latim. Acho que é Latim. Non Longo Latim. Que é uma Algue Azul com Branca e Vermelho. Colocasse essa Algue 30 dias na loja por 100k de gold. Eu compraria, mano. Eu ia juntar um goldzinho que eu ia comprar, velho. Eu acho que compensa também. Nossa, tomei helmet. Olha que nem helmet eu tenho. Nossa. Dei helmet no cara. Acho que seria massa, mano. Aí colocasse também uma Sheetag. Uma skin de cada arma na loja por gold. Ia ser top, mano. Também... É. Mas vai saber, né? Duvido alguém me fazer isso. Faz, não. Toma. Sem scope ainda, mano. Olha que eu sou horrível sem scope. Até na RB. Será que vai? Toma. Cadê mais um? Nossa, ele pulou, mano. Eu tava mirando na cabeça dele e ele pulou. Fafada. Tomei logo um teco, mano. O strafe ainda tá ruim. Aug spider? Nossa, nem sabia que tinha essa aug. Tô meio por fora das skins do jogo, mano. O cara me amassou. Ó. Tô top frag já. Olha que eu entrei na sala depois. Então estamos bem. Cadê da cara? A gente vê. Tafado. Deu a cara depois. Mano. Toma. Ele snaptalho. Dá um strafe nele, ó. Saiu. Ué. Leper sumiu. Mantira direito. Eu tô preso. Tinha nem como sobreviver, mano. Dois ali na minha frente. Dois no trem. Só faltava ter dois na esquerda também. Mas fala se não ia ficar top, rapaziada. Alguém me fazer isso. Colocar uma arma por skin na loja. Uma arma de skin na loja por gold. Só. Toma. Caramba. Um tiro. Um cara aqui. Colocasse uma algo de skin na loja por gold. Colocasse uma P90. Uma Sheetec. Uma 12. Permanente. Vai ficar massa. Porque essa arma aqui que ela colocou na loja. Você só pode comprar 7 dias. E você só pode comprar uma vez só. Você tem 14 dias pra comprar. Porque depois de 14 dias ela vai sair da loja. Ah, mas mesmo assim tá bom, né, rapaziada. Não vamos reclamar não, porque pelo menos colocou. Nossa, só tinha uma bala e eu não vi, mano. Aí, ó. Se o cara que reclama que eu não recarrego estiver assistindo esse vídeo. Aí de novo morri porque não tinha bala. Acho que meu strafe tá quebrado. Não tô matando mais ninguém no strafe ultimamente. Pô, esqueci como é que é o strafe. Nossa, os caras tudo na base no respawn. Aí complica a minha vida. O cara lá na base. Não pega, não pega. Ah, tá. Nossa, o cara pulou pra morte. Pulou no meio de 50 caras. Será que eu marotei? Marotei. Nossa senhora. Rapaziada, se tem uma coisa que eu pino, é pegar a cara de costas. Tá ligado? Ah, o Spider. Nossa. Consegui fugir ainda. Ah, mano. Só porque eu queria parar pra analisar essa arma. Primeira vez que eu uso ela. A água reneguida aqui é bonitinha, mano. Nossa, o cara lá é com 120 militares e plus. Aí o cara tá apelando. A sala acho que é robocamp. Mas ninguém respeita, né? Então. Não adianta colocar esses títulos na sala. Ninguém vai respeitar. Olha ele ali. Calma. Fica no respawn. Sai. Nossa senhora. O cara chegou até ali na frente no respawn. Vamos ver. Até onde é que eu chego no respawn. É. Nossa senhora. Sabia que o respawn era até aqui na frente, não. Nossa. O cara tá de FC, eu tô falando, bobo. Nossa, nossa. Pega esse final vento dele. Eu nem vi o cara. O cara entrou na frente. Tampou o adversário. Eu nem enxerguei ele. Cadê, vem? Correu. Acho que dá pra fazer uns 5 metros de frag. Os caras estavam escondidos. Você tem helmet ainda, mano? Cadê? Quer ver que você tá de helmet também? Tá, não. Corre. Tinha nem como, mano. O cara chega no trem no respawn, velho. Coisa essa. Vocês deviam diminuir esse respawn, mano. Olha o que eu cheguei no respawn. Esse é muito roubado. Parece que a gente tá usando aquele item. Que dava mais um de respawn. Acho que nem existe esse item mais. Morre não, mano. Toma. O que é isso? Eu roubasse esse cara? Acho que ele tinha roubado ele, não, mano. E olha que eu tava... Calma aí. É isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô só com o Alzinho. Já o machinho tá com o No Record. Que isso? O cara falando na Tora que tá de hack. E foi esse cara que me deu um dano, hein? Esse Odin. Que isso, Odin? Olha lá. Olha o dano que ele me deu. Olha, é foda, rapaziada. O cara na... Na cara de pau. Falou que tá usando o maior hackzão. Olha lá. Vou ser sincero. Eu tô só com o Alzinho. Já o machinho tá com o No Record. Com o Record. Isso é controlar o Record, meu filho. O dedo aqui já tá até doendo, já. Já que ele tá de wall, ele tá vendo onde é que eu tô, ué? Vamos ver se eu encontro ele no mapa. Recou o zero. Que isso? Os caras todos falando que eu tô sem recoil. Cadê? Nossa, o cara lançou logo uma dual em cima da geladeira. Não tem nem como dar dano nele. Olha lá. O Odin aí, ó. Não sou eu que tô falando que ele tá de hack não, rapaziada. Vocês viram aí no chat. Ele mesmo falou que ele tá usando o hack. Pô, o cara tá usando o hack. Tá 29 barra 17. É foda, né, meu amigo? Olha o dano que ele me deu. Esse cara tá usando algum negócio de dano também, tá? E olha que ele é banido. Olha lá. Ele tava de boa ainda. Ó, 51 barra 20. Contra o cara que tá usando o hack. Tá bom demais. Meu frag ficou melhor do que o cara que tá usando o hack. Ele aqui, ó. Olha lá. Ele é banido ainda, mano. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí é foda. Deixa eu ver esses caras dar gol de novo nessa DM. Bora. Olha lá. Vou ser sincero. Só tô com um Auzinho só. Ah, o cara me quicou, mano. Pô, eu era do... Isso que eu não entendo, rapaziada. Eu era do time do cara. O cara vai lá e me quica. Vê se tem condição de um negócio desse. Eu nunca vou entender isso, não. Aqui, ó. Achei uma porta-caba. Bora entrar no time que tá perdendo. É. Fui entrar no time que tava perdendo. Tomei balance pro time que tava ganhando de 10 kills. Esse jogo. Ó o cara aqui. Tá aqui no meio, ó. Ah, tava bugado. Toma. Fica nas costas. Se eu tivesse mais um tempinho pra virar, talvez eu matava esse cara, hein. Sala tem... Cadê? Toma. Vai ser duas vezes seguidas não, né, amigo? Agora ferrou. Cadê? Nossa, eu sou muito ruim sem scope, mano. Salve. Salve, Nikita. Tem que melhor... Nossa, achei que tinha um cara ali. Eu tenho que melhorar minha... Minha AUG sem scope, véi. Onde você jogar muito bem sem scope, não. O cara aqui. Morreu. Ele vai dar cara no pré-fire, ó. Não deu, safado. Mano, que que foi isso? O cara me pegou de costas e me acertou um tiro. Olha lá, ó. Pino muito. Falei aqui. Que isso? Não é possível, mano. Eu vou pra esquerda e soltamos de costas com os caras saindo da base. Vem, agora eu te acerto no strafe. Toma. Não vai pegar de costas, não. Matei. Finalmente matei um no strafe depois de mil anos, tentando. Olha lá, os caras só vêm no respawn ali, né, mano? Fica ligado ali. Toma. Tentar morrer pouco agora, rapaziada. Não vou ruxar na base deles que nem maluco. Tem alguém aqui? Nossa senhora. Tivei pra eu morrer. Papo ainda. Olha lá, muitos caras só vêm no respawn ali. Que negócio é esse, véi? Deixa eu ver o que eu falo. Pera aí, pega. Sabe aquele Felipe Augusto que comentou no teu vídeo lá? Tá ligado, né, rei? Eu acho... Ai, tá. Eu... Eu acho que sim. Por quê? Eu não sei, mano. Na verdade, eu não lembro, eu acho, mano. Cheio de cara aqui. Quase que ele mata na faca, né? Cara aqui. A sala tem pouca gente. Mas toda hora eu morro de costas. Dá um tiro de costas. Vou pegar a arma desse cara aqui. Ele pegou. Ah lá. Tô falando com você, bobo. Tô falando. Agora eu vou começar a nerdiar aqui, ó. Ficar num lugar que eu não morro de costas. Vem. Cadê vocês? Vem. Agora não é de costas, mas não. Pelo menos eu acho. Se o cara sai no respawn ali, então eu vou ficar aqui, ó. Porque eu pego os caras da esquerda e da direita. Nossa, o cara tá no respawn até ali, mano. Mano, esse jogo atualizou, véi. Porque não é possível. Os caras tá vindo até no meio da base no respawn. Porque eu me lembro, antes não era assim, não. Aí, mais um. Passa, ó. Susto, meu. Ó. Mas essa nerdiar. Vem, vem, vem. Dá o kill, dá o kill, dá o kill. Quer ver que os caras vão estar nascendo aqui agora? Cadê? Cadê? O cara aqui. Nossa, eu ainda morri de costas. Nossa, ele veio pela direita. Ué, mas ninguém tinha um cara ali. Tinha um cara ali do meu time ali, mano. Deixa eu matar. Tá? Faz pau, safado. Nossa, eu atirei. Eu atirei no peito do cara e deu HS, mano. Que isso? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ó, ele ali na direita. Agora eu já tô ligado. Mas tem um cara ali. Matou. Nossa, não tinha nem como. Ó, fragzão. Já deu uma melhorada. Vou ficar ali de novo. Pra ele tá mais fácil. É, se eu conseguir passar do meio do mapa, né? Porque... Tem um AWP ali. Cadê ele? Ah lá. Calma. Acho que o AWP voltou pra... Nossa, 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 nossa. É o AWP voltou pra cá. Ele aqui. Matou ele na faca. Vou sim. Ele que me matou na faca, mano. Que safado, velho. Vou descontar essa facada. Boa, não. Nossa, se tivesse mais barro, eu matava o outro. Puxado de mira que eu dei ali. É ele lá. Ele só tá ficando ali, mano. Será que tem como matar ele da onde? Ah, a sala acabou. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu, falou, fui.